Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Server Extinction Core E só um aviso antes, hoje é sábado, né? Amanhã, domingo, eu vou fazer uma livezinha, eu acho que eu vou fazer de pub É... bem simples, eu não sei, acho que talvez duas horas É... eu acho que o Dex vai participar, a Candy, não sei se o Bacon vai estar ou não Enfim, só avisando Voltamos aqui É... eu comi aqui, vocês falaram que era... ah, pra eu fazer uma... chemistry bench, né? Que era pra eu fazer... aí eu vi, vocês viram, eu pintei minha roupinha, que bonitinha que ficou Bonitinha, né? Só não gostei desse sapato aqui Ah... chemistry Quero fazer... obrigada Eu preciso de algo aqui pra fazer cimento Tem cimento aqui? Não sei Oh, caros Falta polimer, cimento e eletrônicos Polimer, cimento e eletrônicos Onde será que tem o polimer? Será que dá pra fazer? Falta cimento Oxe E onde tá o cimento da vida? Tem oito de cimento? Nossa senhora, gente Bom... Vou colocar aqui então pra fazer Cadê meus mortais daqui? Ué... Eita, vou ter que fazer as coisas tudo aqui, gente Então espera só um momentinho Pronto pessoal, eu já... é... coloquei aqui a chemistry bench Eu coloquei só um mortais aqui, já desfiz ele Já dei um bom problema porque eu tive que fazer esse cabo aqui E... meu Deus do céu Eu tive que destruir todas essas fundações aqui Pelo menos até aqui Pra ver onde que o cabo tava indo Porque eu não tava conseguindo colocar nesse... esse piso aqui Ele é muito alto E aqui eu não consigo colocar de volta Porque tá... o gerador, ele buga Então vai ficar assim por enquanto Depois eu tiro e arrumo Sei lá É... Ué? Tá batido de novo aqui Ou é que eu não consertei? A porta ela tava Mas agora a porta deu que não tá Ah, é, deve ser a frame, né? Enfim Então vamos lá Não sei que bicho que eu pego Ah Acho que eu vou corubo mesmo, não tem problema não Onde tá o... eu deixo achar só o meu GPS Que eu quero usar o GPS Que eu não quero ficar me matando Nossa Hum... bom não tá aqui Vamos ver aqui Nesses daqui Eu ia falar Nossa, cadê o outro? Mas os dois tão aqui juntos Esse aqui é o Zequinha Esse aqui não tem nada Aqui Ah, se tem aí Aqui também Belezinha Ah... acho que só Vamos lá Vocês falaram também Do porquê que... Acho que perguntaram Se eu não comia carne Ai... deixa eu fechar aqui Que eu esqueci aberto É... eu não tava... Eu não tinha feito a carne Porque eu não tinha feito o grill Depois só na live Depois da live Que eu fui fazer o grill E... O que que eu tô fazendo aqui dentro? Ah, tá Ué, a carne cozida Que tava aqui Ai, eu coloquei aqui na geladeira Aqui Nossa Ah, bom Então eu... aqui, ó Pronto Agora eu vou comer carne, tá? Porque tava recuper... Vocês falaram que Tava recuperando muito pouco Por causa da frutinha, né? Mas eu não ligo não A frutinha é bom Porque ela estaca bastante Não pesa tanto E... que nem Se eu comer 100 frutinhas de uma vez Ela demora pra encher Mas ela enche todinho Eu esqueci de novo Que eu quero ver o bagulho lá Desculpa Tomei esquecida da cabeça esses tempos Ah... aqui Dino Scam Vamos procurar aqui um alfa Vamos ver aqui Eu queria pegar um Black Stripe Man Vamos pegar esse aqui Ah... 86, 21 Aqui a gente consegue marcar alguma coisa? 86, 21 Nossa, olha meu muquezinho ali Ó, 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 ó Ó meu muque ali Ó meu muque ali Ó, ó, ó Quantos que era? Eu sou péssima Nessas coisas, velho Gente, desculpa Eu sou péssima Ah... Agora até achar qual que era Que eu peguei Acho que esse daqui Não, esse daqui é o Brown Não é o Brown que eu quero É o Black Esse aqui? Não, não é esse Ah, vamos pro primeiro mesmo Vai 115 65, 10 65, 10 60 e 5, 10 65, 10 65, 10 65, 10 65, 10 65, 10 65, 10 Vamos lá Vamos ver aqui 60 e... 60 e... 60 e... 60 e... 50 e... 50 e... 50 e... 50 e... Então... É aqui mesmo Quer dizer Nossa, lá em cima Não é pra ir pra cá Não, calma 65, 10 Primeiro 65 65, então... Pra lá Lá do outro lado Eita, nóis Vai demorar 65 Agora falta o 10 Mapa lá Mapa lá A gente tá aqui perto Eita, peraí R ponto Uma gerboinha 65, 10 Era aqui, né Era pra tá aqui Ó, cadê Seis 65 Eita, peraí Que vai pra lá Aqui, ó Os carinha aqui, ó Eita, tem um alfa ali Ah, não gosto Nossa senhora Esse aqui mesmo Nossa, mas você tá atacando Com o que? Ah, ela tá atacando Granada Nossa Vamos ver se eu consigo Caiu? Não, não Hoje? 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 Eita, que medo Rapaz Eu tô com medo Esse peixe vai Esse aqui Muito bravo Aí Nossa, 1500 Caraca Vamos colocar aqui 5 Vai Eita, vai precisar de mais Come fio Ó, uma roupa de riote Comeu? Tá comendo Tá comendo Tá comendo Mais dois Mais um Eita, rapaz Levanta Ó, polícia Ó, polícia Que bonito Vamos pra casa agora Pronto Está aqui o nosso senhor O nosso Black Stripe É O que que ele tá na mão? Uma coisa de choque? Hum Ok, senhor Ok, senhor Tudo bem Vamos lá Vê o próximo A gente pegou um preto Vamos ver esse brown Não, esse brown aqui Não Esse brown aqui Pode ser Ó, esse aqui 4169 4169 Vamos lá 4169 Estamos aqui pertinho Mais ou menos aqui Agora é só achar Vamos a alguns tigres aqui 4169 Eita, já achei Olha ali em cima Não, aquele é um alfa 140, aquele ali Aquele é alfa Nossa, olha Tacando bola Eita, rapaz Aí Tá Agora é só Tentar pegar esse aqui A coisa mais difícil Ah, rapaz Tu mandou um Cadê ele? Nossa, mas isso é sacana, hein Isso é sacana, hein Nossa senhora Caraca Caraca Que difícil Meu Deus 140 Vem pra cá Muito difícil A gente tem que fazer mais flecha ainda Agora Aí, vamos voltar Vamos voltar pra casa Colocar esses Esses bichos Tudo juntos Pegamos Pegamos o preto Pegamos o marrom Vamos ver qual que é o próximo aqui Da listinha Ahn Orange Pode ser o orange Ixi, de rifle 21,19 Vamos lá Ixi, eu vou esperar só a Essa tempestade passar E aí eu vou lá atrás Mas é 21,19 Bom pessoal Demorou um pouquinho Pra Passar essa tempestade Eu vou ver de novo Aqui com vocês Se mudou a localização Ou não, né Agora é uma Mulher Ou já era mulher Não sei 21,19 Vamos lá Bom pessoal Achei aqui Essa Senhorinha ali Ela não tá me acertando Por enquanto Ai que susto Meu Deus Sobe Putz, que coisa chata Ai Caiu Tá, beleza Sai, sai, sai Nossa senhora Como a moça Uma 130 Pra casa Vai comer não? Ai meu Deus A roupa dela Tá toda bugada Vem pra cá Meu Deus Tavam jogando bomba Na gente Ou foi ela Meu Deus A roupa dela Tá bugada A roupa dela Tá bugada Que horror Vem pra cá moça Eles não tem Mating, né Ok Vamos ver o próximo Quero um de cada Sim Porque sim A gente pegou O orange, né Tem o orange 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 Red 25 Não 10 Também não 40 55 25 É O mais forte é esse 43 45 Vamos lá Tá, tá por aqui Agora é só achar O problema é isso Achar Esses bagulhinhos Esses carinhas Ai meu Deus Vai fora A gente tá Era 43 45 Ali Acho que ali 45 Não é esse daqui 45 não Era um 55 Bom Só tem ele Ela na verdade Não Nossa Eu gastei tanta flecha Assim Então vou fazer mais Ai caraca Onde que veio aquele? Vem pra cá Ai Bom Moço Fica aí Parado Ai meu Deus Senhor Ai Cai O meu carinha Veio 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 Tá ali Tá bugado Nossa Que aventura Rapaz É Senhor Não Sossega 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 Olha só A gente pegou Outro Yellow Era um yellow Que eu queria Quer dizer Eu não sei Eu quero um de cada Mas Ah não Yellow a gente não tem Então preto Marrom Laranja Amarelo Bele Quem mais falta? Não Oxe Quase que eu demolo Demolo Orange Red A gente viu Red Ou foi Ah na verdade Não foi É A gente pulou Ela Se tinha Sword Female Ore 44 46 Eita Rapaz Pulei A sequência 44 46 Bom É mais ou menos Aqui 44 46 Tem um Vermelho Por aqui Agora Agora achar Onde Será que está Aqui embaixo Então rapaz Estão tocando bola Em mim O problema É Oh Jesus Cristo Caraca Caraca Nossa Eita Puxa Quase Que o bicho Me cata Quem é que Possou de recuperar a vida Vamos tomar Só que esse Negócio Para dentro Olha Onde Lá colou Onde Que o bicho Tem Se Cadê o meu urubu? Meu Deus do céu, ele tá no... Capetinha, né? É um capetinha, né, gente? Puts, vamos ter que procurar outro agora Vamos pensar aqui perto Achei outro aqui Cadê? 75 também Não é um nível muito bom, mas tá bom, né? Meu, esse daqui é bicho danado Ele tem o... O escudo Nossa, ele não tá dormindo Mas ele faz barulho de que tá dormindo Ele protege Meu Ah, que bonitão Moreno Eita, rapaz O caroço Tá, pode ficar aí do lado, ó Bonitão, né? De chitim Tá É... Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quero fazer todos Todos, todos A gente tava no red, né? Aqui Red E aí Depois tem o yellow E o green Eu não tenho green Eu sei que tem green Nossa, não tem, ó Com já não tem Bom, enfim Então é esses daqui Que tem pelo menos Spawnado no mapa Nosso vermelho A laranja Única menina, né? Marrom Preto E amarelo Faltou o verde Eu não sei qual mais que tem Mas... Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Ah, é! Esse daqui, ó Ele dá topor O nosso mais forte Cadê? É esse daqui 140 que a gente domou, né? É amarelo É, quer dizer, marrom Mas, ó Ele tem 2.800 de vida Só que esse daqui Ele tem 4.000 de vida É Acho que é por ele ser preto É... Ó Não, ó 4.600 Uma excelente coisa Esse daqui é bem fraquinho Aquele é 600 Só Nossa, cara Só tem 600 também Nível 67 Sei lá Que nível que eu domei você Pois é Enfim Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra vocês não perderem nada É... Deixa o like aí Que me ajuda bastante Não se esqueça Domingo vai ter Live E... E eu vou depois tentar usar Pelo menos esse daqui Pra ver se ele dá topor Aqui a gente disse que dá Mas vamos ver, né? Então Eita, rapaz Não escorrega não, hein? Então É isso A gente fica se vendo No próximo vídeo Então Falhou Tchau Tchau Obrigado.